Boa noite são 20 horas e 30 minutos nós tivemos que modificar nossos hábitos devido ao acúmulo de trabalho estamos com pouquíssimo tempo graças a Deus então né os alunos do colégio do Marcos caldeus aumentaram em grande número e nós temos que dar aulas estamos dando aulas e aulas presenciais também além do mais temos que gravar o vídeo preparar o vídeo né para o material em suma a última aula eu peço desculpas porque eu gravei mas o computador não gravou eu acionei só fiz o que eu tô fazendo agora só que depois no final o vídeo a câmera não gravou e aí eu fiz outras pressas e ficou alguma coisa um resumo do que eu tinha feito 36 minutos mas não podia deixar em branco então então vamos começar aqui agradecendo a compensação de vocês né são coisas intervenientes acontecem é até ficou um vídeo pequeno na nossa conta terminou terminei dizendo o que eu já tinha dito e que reforcei e talvez tenha ficado mais claro vamos continuar é a bíblia começa a suméria e um aluno perguntou deixou de falar de javé com manuna aqui não estamos altando porque a suméria vem da lemúria então nós agora meu amigo estamos indo para a lemúria ou seja o continente perdido de mu a suméria é uma colônia da lemúria e a lemúria tinha várias colônias então nós vamos voltar a suméria só que agora nós vamos mais além então respondendo a você porque pode ser que outros também tem essa dúvida ué onde é que ficou javé você não disse javé era um ano na aqui e agora você não fala mais dos ano na quis não fala mais de javé calma nós estamos dando agora a origem da suméria a suméria não apareceu ficou assim ó do nada ela veio da lemúria então nós retrocedemos até a lemúria para a história começar do começo então gratidão muito agradecimento o nosso trabalho tá sabta tá recebendo um reconhecimento muito 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 grande não só do brasil como do estrangeiro nossos alunos fora do brasil bélgica austrália suécia né então e os alunos brasileiros né estão nos dando uma força muito grande então feitos os agradecimentos principalmente é aqueles que nos sustentam nossos oito caribus nossos oito irmãos então estou fazendo isso aqui no início é para depois não interromper o vídeo e vou procurar fazer o vídeo da maneira mais tranquila mais suave porque o assunto hoje é complexo nós vamos falar da destruição da lemúria nós já temos mostrado a vocês o que é um plano esfério um plano o globo terrestre é redondo senão não seria um globo e acontece que então a terra sendo redonda como uma bola de futebol como uma laranja então é ela as terras se distribuem os mares dentro desse globo mas acontece que para estudo é muito mais cômodo essa forma esse formato esse formato se chama plano esfério porque é plano e nós dissemos a vocês então aqui nós temos é as américas o brasil américa do sul américa central américa do norte e e vai lá alasca né aqui nós temos a africa aqui nós temos a europa e aqui nós temos a ásia né aqui nós temos a austrália aqui nós temos o oceano índico aqui nós temos o oceano atlântico entre a áfrica e o brasil e as as américas ali melhor dizendo né nós temos o oceano atlântico né aqui em cima seria acho que a Groenlândia e aqui o oceano pacífico e a lemúria é aqui então não vamos repetir mais só que no plano esfério ela daqui passa para cá é então não tem quase nada é quase vazio enquanto que aqui não aqui nós temos milhares de ilhas malanésia polinésia micronésia indonésia então são ilhas que ficaram uma das montanhas mais alta da aleluia quando ela afundou isso já foi o trolo seis estamos apenas recapitulando né levando isso a um mapa grande nós baixando para vocês para vocês terem uma noção assim mais completa então nós temos aqui o planisfério grande eu tenho que ter cuidado para não me enrolar né esse é muito grande mas vocês terem uma ideia melhor olha a mesma coisa as américas tá vendo aqui américa do sul américa central américa do norte depois nós temos o canadá e depois nós temos o alasca né e aqui aqui então nós temos agora do lado de cá ó do lado do alasca a rússia então já estamos aqui na ásia se der um pulinho do alasca para cá você cai na ásia vamos pro lado de lá vamos pro lado de lá vamos ó esse pedacinho da rússia aqui ó esse pedacinho da rússia aqui ó que tá do lado do alasca vai continuar aqui essa é uma revisão vai continuar aqui ó ela vai continuar aqui então rússia china oceano pacífico índia oceano índico né e aqui exatamente no oceano pacífico desculpa eu eu oceano índico oceano índico oceano pacífico aqui austrália então o que aconteceu aconteceu aqui que nós estamos vendo aqui que o pedaço do alasca e aqui a rússia então mesmo do lado de lá só que o contrário pois é aqui que existe alemúria resta o japão né resta aqui algumas ilhas samoa java e austrália permaneceu não afundou e aqui nós temos a nova zelândia mas é aqui que aconteceu o desastre aconteceu aqui um continente que afundou continente inteiro do lado de cá quase não há nada mas há também ó tá vendo essa porção de nome são ilhotas então no lugar da alemúria ficaram pequenas ilhas essas ilhas foram que o continente se estilhaçou explodiu já dissemos isso a vocês e nós estamos seguindo nessa parte do nosso curso o notável livro do coronel reformado james joshua o continente perdido de mu que eu aconselho a quem quiser ler comprar e ler então aqui ele dá como era ele reconstitui e nessa reconstituição muito bem feita agora ele mostra aquilo mesmo mas quando mu existia então nós temos agora assim ó as américas estão aqui né e vão subindo para cá então aqui nós temos o pacífico aqui já ásia então as américas atlântida está aqui no meio as américas vão subindo para cá américa do norte aqui escrita américa do norte américa do norte e aqui nós temos américa do sul aqui nós temos o pacífico porque que nós estamos à direita do mapa do mapa portanto pacífico entre as américas e a áfrica nós teríamos atlântida o oceano atlântico então esse é um mapa muito muito antigo 50 mil anos atrás esse mapa existia segundo todas as pesquisas o coronel james joshua é seríssimo o livro é extremamente valioso porque resultado de pesquisas muito muito sérias documentais documentais ou trabalho de campo então é reformado então existiria dois continentes que não existem mais entre as américas e a áfrica atlântida e entre as américas e a ásia porque aqui vai aparecer a china a ásia aqui ó ásia aqui vai aparecer a china então o oceano pacífico e é no oceano pacífico que vai estar mu alemúria então é esse o continente que existiu e nós temos aqui é indubitado este livro não permite a você duvidar embora a rede globo esconda um trabalho foi feito no mar do japão é a jane fatma obrigado porque ela mandou o filme do já custou sobre a atlântida viu falei para vocês que eu tinha visto um filme que a rede globo passou a equipe de já custou já que ir custou o nome dele era um mergulhador famoso e um investigador e ele filmou é na américa central portanto por aqui mais ou menos por aqui no fundo do mar as estradas né os fundamentos de edifícios que existiam no continente aqui em cima e esse continente foi levado o que existe hoje são ilhas aqui mas não explodiu foi levado para onde será motivo de outro capítulo nós daremos a atlântida será um capítulo a parte tem muito a ver conosco porque os atlântidas ainda estão vivos ainda interferem na nossa vida talvez se não fossem eles já tivesse a vida da terceira guerra mundial né e aqui a lemúria então é ele dá outros mapas mas aquele ali já é bastante claro mostrando qual era a localização da lemúria nós já vimos nos outros então acho que não precisa mostrar mais vocês já estão absolutamente saturados de ver mapas mas é importante que vocês saibam que a lemúria ficava no oceano pacífico e a atlântida ficava no oceano atlântico e o oceano pacífico então aqui nós temos um pedaço dele olha quantas ilhotas está vendo esse é o japão olha quantas ilhotas olha a explosão do continente dessas ilhas todas de um lado de um lado por um lado se abrimos o mapa e formos para o outro lado ó aqui temos a rússia aqui temos o alasca então pelo lado de cá olha quantas ilhas ó e se formos para o lado de lá vamos ter vamos ter outras por quê? porque nesse espaço aqui essa não tem muito não né aqui tem a Austrália que permaneceu quase inteira e tem aqui algumas ilhotas então o grande cataclismo foi lá aqui a Nova Zelândia o grande cataclismo foi aqui foi nessa parte aqui então é aqui que existia a Lemúria o continente perdido de Mú e ele explodiu explodiu por quê? explodiu porque eles tinham chegado era uma civilização nós acreditamos que o homem foi criado aí agora temos aqui uma tese a mesma do do coronel o homem não foi criado na África não surgiu na África surgiu na Lemúria isso não vou me aprofundar porque nós não estamos aqui na questão das origens mas talvez lá mais pra frente a gente fale então o continente da Lemúria Mú teria sido o continente onde o homem foi criado então o paraíso se existiu e nós mostramos na Suméria lá o mito do paraíso que está na Bíblia nos anos 2 aqui seria a Lemúria que ninguém entrava lá que eles não deixavam eles iam ao continente aos outros continentes mas ninguém dos outros continentes ia até eles os querubins com espada de fogo eles tinham mecanismos que impediam que as pessoas pobres de outros continentes fossem fossem até eles entrassem na ilha continental que era a Lemúria era uma ilha mas continental era do tamanho do Brasil mais ou menos mas era uma ilha no Pacífico Sul e aí eles extraiu a energia do fundo da Terra já dissemos e através de um mecanismo super super duper adiantado acontece que tem uma pane e eles explodiam isto está documentado aqui detalhadamente quem quiser comprar o livro está na praça pode comprar mas eu vou dar aqui agora dois documentos que ele apresenta documentos que foram encontrados por ele ele fez uma pesquisa longa dedicou acho que quase a vida toda e nós vamos dar aqui como foi que aconteceu como é que é descrito o desaparecimento da Lemúria primeiro de que tudo ele diz que é o país onde surgiu o homem isso nós vamos explorar mais detalhadamente se Deus nos permitir então seria o continente que desapareceu mas seria a origem da humanidade o homem surgiu lá e agora o alfabeto da Lemúria está aqui ele conseguiu está vendo o alfabeto lemuriano completamente diferente de qualquer coisa que nós saibamos né e ele compara com outros alfabetos e ele conseguiu então aqui por exemplo nessa tabela olha nessa tabela ele coloca o alfabeto de Mu está aqui aquele que nós passamos ali aqui está o que? aqui está o nosso A B C D F G H aqui está o nosso alfabeto aqui está o alfabeto de Mu aqui está o alfabeto Maia a cultura Maia tem muito a ver com a Lemúria Ma Maia e aqui está o alfabeto egípcio antigo não é o o alfabeto egípcio que é é Champollion decifrou não são os hierógrafos é antigo então ele dá o equivalente em três alfabetos muito antigos o alfabeto de Mu o alfabeto Maia agora você veja os Maias aqui na América do Sul então eles viram acontecer o acidente eles viram a explosão e eles descreveram agora nós vamos ler dois documentos que estão em museus e que dizem como foi que isso aconteceu de maneira muito sucinta né? vamos lá vamos vamos direto que é para não esse vídeo ficar não ficar muito longo então eu marquei se for preciso então na página 155 ele diz a teologia Bramani Índia tornou-se o que se tinha desejado notável motivo de superstição e terror a maioria das religiões faz isso são criadas para aterrorizar a humanidade e subjugar infelizmente divide aterroriza e domina o povo tornou-se escravo do clero os padres sacerdotes fizeram a nação cair nos mais altos píncaros da civilização para o último degrau da escala social aí agora a decifração da tradução da de uma tábua que encontrei na Índia será uma das chaves das chaves dessa ciência que um dia voltasse a ser conhecida de todos né essa tabuinha foi feita anteriormente e agora aqui eu vou dar a sua explicação então está aqui ó a tabuinha maia então aqui deixa eu pegar um pedacinho aqui a decifração e a tradução já foram feitas anteriormente aqui eu vou recordar a sua explicação esse templo ele está falando de um templo onde ele contou a tabuinha é dedicado ao grande criador que ordena as quatro grandes forças primárias que ele emana que façam reinar a ordem e a lei no caos universal e cria todas as coisas esse templo é colocado sob a jurisdição de Ra Mu Ra vai ser o deus do Egito o chefe hierático da mãe pátria Mu Ra, Mu Ra vai ficar no Egito e Mu vai desaparecer o texto é de um valor inestimável pois mostra que essa civilização florescia no tempo em que Mu ainda se erguia sobre as águas pois esse templo se situava sob a jurisdição um templo maia foi encontrado isso aqui olha minha gente isso aqui não é um desenho de criança não viu isso aqui tem uma tradução são símbolos é portanto um alfabeto ideográfico é um desenho, é um pictograma e ele vai dar a tradução aqui do lado e eu vou ler para vocês pintura de um altar descoberto por Niven a 6 km da cidade do México então foi encontrado no México tabuinhas as tabuinhas do México é assim que ele dá o nome do capítulo as tabuinhas do México então foi encontrado num tempo mexicano e em uma linguagem antiga e aí vamos ver qual é a tradução é Mu ainda se erguia sobre as águas pois esse templo do México se situava sob sua jurisdição antes portanto da destruição do continente perdido Mu foi tragada pelas águas cerca de 10 mil anos antes de Cristo o que prova que essas tabuinhas assim como essa grande civilização que estava no México hoje o México não é nada como a África também já foi uma grande potência remontam a mais de 12 mil anos entretanto muitas outras civilizações já haviam na precedido ou seja muitas colônias de Mu da Lemúria como prova a primeira descoberta de Niven 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 é um escritor a 40 km ao norte da cidade do México então Niven não vamos entrar em detalhes mas aqui ele está dando o que a tabuinha traduzida ela diz claramente que Mu foi tragada pelas águas foi explodiu na outra tabuinha vai dizer que explodiu então isso não é um desenho de criança isso daqui é um desenho hierático como no antigo Egito né o alfabeto é hierático então esse desenho decifrado dá isso ele vai dar os detalhes figura 1, grupo 1 aí ele vai dar os detalhes aqui que eu não vou chatear vocês com eles aqui não mas ele dá aqui para quem quiser comprar o livro e ver ele vai dizer o significado de cada coisa dessas que está aqui ó aqui ó ele vai decifrar aqui ele vai decifrar cada coisa dessas foi encontrado num templo do México num templo quando o México né tinha uma civilização super adiantada 50 mil anos atrás nós sabemos pela história que a nossa civilização só tem 7 mil anos então isso está completamente fora do que os historiadores admitem mas esse não é o único testemunho vamos marcar aqui para não perder se a gente quiser voltar aqui não perder botar o marcador e vamos ver a segunda prova isso é uma tabuinha ó isso é um documento não parece mas é um documento e ele dá detalhes dá outros documentos também em um templo há 50 mil anos atrás e aí aqui diz decifrado ele dá a decifração aqui parte por parte cada um desses símbolos aqui é decodificado e ele diz o que significam ele estudou muito para poder decodificar esses alfabetos antigos e aí diz que Mu afundou 10 mil anos atrás agora vamos ver outro texto esse foi montado no México num templo e esse documento quer dizer esse desenho é tinha 50 mil anos de existência e estava escondido em um templo do México quando o México era uma civilização de respeito ou seja uma civilização que um dia foi e depois virou nada né virou quase nada agora vamos ver a segunda prova esse é documento viu gente agora a segunda prova estava marcado também está aqui a tabuinha maia esse é dos maias aquele é dos mexicanos esse é dos maias tá vendo ó parece um abajur então antiga tabuinha maia vou a seguir decifrar e traduzir essa tabuinha veremos a história que ela nos conta ele pega esses sinais aqui coloca aqui e dá o significado de cada um deles ó tá vendo na verdade isso aqui são é um alfabeto isso aqui é uma história e essa história ele dá aqui ó ele dá as letras o significado de cada um delas agora vão o que nos interessa é o relato porque lá nós tivemos segundo o méxico aqui nós temos segundo os maias eis a explicação da tabuinha a terra de cui o grande governo da terra não existe mais mu era conhecido pelos maias com o nome de a terra de cui ela foi sacudida por um tremor de terra e oscilava a ilha toda como as ondas do oceano finalmente os pilares que a sustinham cederam e ela submergiu no abismo de água e fogo ao mesmo tempo que o grande governo ou seja o edifício central desaparecia a chama das profundezas e as águas do alto a envolveram a seguir as águas recobriram a terra de cui e o grande governo ficou submerso pronto ele disse segui estritamente o significado dos sinais dessa tabuinha me contentei em traduzir o texto nela contido em linguagem moderna acessível ao profano pronto então ele dá aqui a tradução o livro é precioso ele é muito sério é uma pessoa que trabalha com muita seriedade já não deve estar vivo militar reformado foi coronel do exército britânico né James Cheshward então aqui nós temos dois documentos isso aqui é um documento embora não pareça né os antigos não tinham alfabeto igual o nosso ele dá naquela tabela isso aqui é uma história dizendo o que ele acabou de traduzir aqui e equivalente a mesma coisa um relato mais curto dado no templo do México onde ele encontrou ele não um outro escritor chamado Niven ele vai dar aqui ele vai falar de Niven aqui mas eu não vou perder tempo aqui procurando porque ele faz várias referências o trabalho dele é muito bem referendado aqui seria o segundo documento que diz uma coisa semelhante mas muito mais rápida diz simplesmente que Mu foi tragada pelas águas cerca de 10 mil anos antes de Cristo então é muito rápido Mu se erguia sobre as águas e o templo mexicano se situava sob sua jurisdição era uma colônia da Lemúria e assim a grande civilização americana ou seja a América toda era uma colônia da Lemúria o México aqui nesse tempo na época 50 mil anos atrás era uma grande civilização prosperou cerca de 12 mil anos entretanto havia muitas outras colônias da Lemúria e a descoberta de Niven é o nome do do arqueólogo do pesquisador no qual ele se baseou prova que encontrou esse documento a 40 quilômetros ao norte da capital cidade do México isso é um documento então não temos dúvida nós temos dois documentos claros que provam a destruição da Lemúria a mãe pátria ou seja teria sido lá o verdadeiro lugar onde o homem foi onde o homem apareceu eu sou criacionista acredito que o homem foi criado por Deus você não tem que ser pode acreditar como Zecaria Sipkin ou como Erich von Däniken que veio de outro planeta o fato é que Lemúria existiu é só ler o livro eu disse fiz um resumo rápido e aí da Lemúria vai surgir Atlântida será o nosso próximo vídeo né antes de afundar os grandes sacerdotes os grandes sábios perceberam que o sistema atômico energético estava em pane e a ilha explodiu e ela explodiu se fragmentou de cima criou um tipo de de chuva ácida que caiu sobre ela e de baixo é então veio também uma onda e criou-se a usina explodiu então fogo é o que a tabuinha diz uma explosão nuclear pavorosa semelhante aquelas que nós conhecemos né que aconteceu no Japão uma outra aconteceu na Rússia né então a primeira que nós conhecemos é a Lemúria só que foi uma coisa pavorosa devia ser uma usina monstruosa porque destruiu um continente abalou as placas tectônicas e criou uma nova forma dos continentes era tudo junto um único continente chamado Pangeia lembro vocês Pan quer dizer tudo já é quer dizer terra tudo era terra uma terra só um continente só e a ilha da Lemúria muito pertinho desse continente gerenciava tudo e colonizava tudo mandava em tudo mas interessante seria saber o governo como era o sistema político social econômico desse povo se voltasse nós seríamos muito felizes porque a Lemúria fez o mundo que ela construiu foi um mundo muito feliz por isso é chamado paraíso na Bíblia por isso na Suméria história do paraíso então por que que a ciência não quer descobrir isto por que que os grandes ricos não querem investigar isso porque se o sistema da Lemúria ou da Suméria voltasse o salário seria o mesmo para todo mundo ou seja ninguém ganharia mais do que ninguém cada um ganharia o necessário e suficiente para viver bem só isso seria destruído no planeta inteiro todos ganhariam a mesma coisa mas um salário digno e haveria muita coisa pública saúde pública educação pública diversão pública e você tira seu salário para gastar com algumas coisas pessoais então se isso voltasse as classes que se chama hoje a elite governamental estariam muito mal porque veja existem quem tenha um trilhão e duzentos bilhões de dólares na conta bancária Lord Nathaniel Barão de Ratilde absurdo para que homem quer tanto dinheiro e ele administra as grandes fortunas ou seja as casas bancárias dele reúnem os grandes ricos bilionários num total de quinhentos trilhões de dólares esse dinheiro todo faz com que falte comida na mesa do pobre e faz com que haja moradores de rua que passam fome e no frio morrem de frio então não interessa aos ricos que isso volte esse paraíso que era Lemúria não pode voltar porque se voltar vai haver a liberdade a igualdade e a fraternidade verdadeira não aquela mentira pegada pela revolução francesa que continuam os ativos no poder que continuam os grandes ricos mil e duzentas famílias que quem chefiava quando eu comecei essa pesquisa era Rockefeller David Rockefeller ele morreu o filho dele não tem a genialidade dele passou para George Soros George Soros Atagaga deixou com o filho dele e aqui no Brasil o representante do filho dele é Armínio Fraga que mora em São Paulo e é amigo assim de Temer Michel Temer e Michel Temer roubou cinco bilhões de dólares de reais na construção do Porto de Santos Ciro Gomes disse isso claramente e está gastando isso lá fora porque porque Bolsonaro devido a um problema que teve com o filho dele na política que eu não vou detalhar então só quem pôde salvar a pele do filho dele foi o Michel Temer que é muito bem relacionado é o cara ele consegue uma diplomacia fantástica e aí ele orientou Bolsonaro e Bolsonaro então safou a pele dele tirou ele daí foi preso duas vezes Michel Temer foi solto duas vezes o passaporte dele ficou preso no STF foi liberado e ele foi nomeado embaixador do Brasil no Líbano está lá gastando esse dinheiro 5 bilhões de reais está gastando lá porque se ele gastasse no Brasil a gente pergunta ué como é que um deputado federal tinha 5 bilhões de reais então né houve uma troca de favores entre Bolsonaro e ele ele limpou a barra do filho do Bolsonaro em compensação e foi solto da cadeia duas vezes recebeu o passaporte recebeu o título de embaixador do Brasil no Líbano e está gastando esse dinheiro Deus sabe onde né não sei onde ele está gastando esse dinheiro né então não há nenhum interesse da ciência porque a ciência é patrocinada pelos grandes ricos e os grandes ricos obedecem ao homem mais rico do mundo que é o rei do mundo chamado Lorde Nathaniel Barão de Rothschild contra quem Vladimir Putin está lutando agora Putin quer derrubar ele não sei se uma briga de poder pelo poder China e Rússia contra a OTAN a luta de poderes é evidente o país a Ucrânia é apenas o pomo da discórdia só desculpa quem vai ganhar eu não sei e eu não sei se eu acredito até que a ideia seria ficarmos mais perto do sistema original da Alemúria acredito mas isso eu acredito né então dissemos a vocês porque é que não temos isto aqui em banca de jornais em revistas ou em noticiários ou na televisão né ou em filmes expostos abaixo o preço porque porque os grandes ricos iam desaparecer as grandes fortunas iam desaparecer o rei do mundo ia desaparecer todo homem ganharia um salário decente digno mas seria um salário só único salário pro mundo todo todo mundo ganharia o mesmo salário no mundo inteiro não importa o que ele fizesse desde o lixeiro até o presidente da república pronto é isso que seria igualdade isso tornaria todo mundo livre porque o sistema deles dava essa capacidade de você pensar e expressar seu pensamento com verdade tem educação pra isso e eles eram tratados com dignidade ou seja havia fraternidade essa civilização existiu e é dela que a Suméria vai sair portanto nós falamos da Alemúria vamos falar um pouquinho não vamos falar quase nada Atlântida é uma coluna da Alemúria no próximo vídeo daremos alguma ideiazinha rápida dela Atlântida né são os filhos dos lemurianos que foram salvos a tempo fugiram numa nave né a arca de Noé na verdade não era uma arca era uma nave agora agora não era um objeto voador não identificado não eles tinham Lemúria tinham sistema de de aviação então a arca de Noé não era uma arca era um navio não era uma nave e deslizou por sobre a água e foi subiu a cordilheira dos Andes e foi para o outro lado do mundo o oceano Atlântico pronto os cientistas não querem pesquisar isso porque não recebem subsídio e não recebem subsídio porque as classes ricas que estão principalmente em Brasília mas estão espalhados pelo mundo todo o dono de todas as cerejas do mundo e o dono do pão de açúcar estão morando na Suíça então o mundo é uma miséria é um cemitério e a Lemúria era um paraíso lá era o paraíso depois a Suméria vai recontar mas como mito ali não ali é verdade pronto acho que sobre a Lemúria a gente encerra aqui o continente perdido de Mu dois documentos gente esses documentos são fatuais são verdadeiros são verdadeiros mas os as pessoas que tem ele né são pesquisadores cientistas sérios que sabem que se derem ele a público eles vão ser destruídos então eles estão escondidos mas agora vocês sabem a verdade agora vocês sabem porquê vivemos no mundo né que está em destruição praticamente ninguém sabe pode acontecer ou não mas pode ser que o homem se autodestrua e os Atlantis tem alguma coisa a ver com essa retenção porque ninguém aperta o botão vermelho mas isso fica para o próximo vídeo então assim nesse vídeo curto porque o que nós queremos é voltar à Suméria tá meu amigo que me perguntou vamos voltar para Javé Javé é um dos lemurianos que fugiu para a Atlântida tá bom então ele sai da Atlântida da Lemúria foge para a Atlântida depois da Atlântida ele vai para a Mesopotâmia e na Mesopotâmia ele recebe o nome de Enki isso vai ser assunto nós vamos estender então não esquecemos dos Anunnaki estamos dando a pátria de Javé que vai ser tratado como se fosse um anjo porque tinha superpoderes e se vocês saberem melhor no próximo vídeo porque Javé tinha superpoderes todos os lemurianos tinham até o próximo deem seu like é mais uma vez me desculpem o que eu fiz com o vídeo anterior tá e vamos agora a verdadeira história da humanidade até o próximo então vamos lá